Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho, um barradinho parecendo com uma renda. Feito com cinco carreiras, nem é muito grande, nem muito pequeno, bem econômico, eu fiz com duas cores, mas pode ser feito só com uma cor. E o caseado para fazer este barradinho tem que ser contado com múltiplos de quatro mais três espaços no início da carreira. Então, aqui no início, começa contando três espaços, e vem contando de quatro em quatro espaços, até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário. A quantidade certa de caseado para fazer este barradinho, em qualquer tamanho de pano de prato. Vou utilizar para fazer a amostra dele. Linha verde escura e linha branca, com o tex 295, mas pode ser utilizado qualquer linha. E com outras cores, ou só com uma cor, e uma agulha 1.75. Vou utilizar também um pano de amostra, que eu fiz o caseado com três correntinhas. Mas pode ser feito com duas correntinhas, quem tiver as correntinhas maiores que a minha. E as minhas são bem pequenas. Que vou fazer apenas dois pontos altos dentro do espaço. Então, eu fiz pelo lado da frente, esse caseado. Fiz três espaços no início, e fiz dois grupinhos de quatro espaços. Vou fazer dois motivos. Fiz pelo lado da frente, e vou começar na frente, a primeira carreira. Mesmo fazendo só com uma cor, tem que começar na frente. Então, eu já amarrei a linha aqui no ponto baixo do canto. Venho no mesmo espaço, puxo a laçada, e vou subir. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser de pontos altos. E eu vou continuar ela, e já volto pra começar a segunda carreira. E vai ficando assim. Então, eu já estou chegando no final da carreira de pontos altos. Fiz dois dentro do último espaço, e faço o último ponto no ponto baixo aqui do canto. Vou virar atrás pra começar a segunda carreira. Virei aqui atrás, vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos, e nesse próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, eu fiz essa argolinha pequena, de três correntinhas. Que tem barradinho que a gente faz as argolinhas com quatro correntinhas. Mas, nesse, tem que ser feito com três. Que elas não podem ser grandes, pra que o barradinho não fique embabadado. Então, fiz três correntinhas, pulei dois pontos, e fiz um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo um, dois, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, dois, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, vai ser assim até o final da carreira. Pulando dois pontos, e fazendo um ponto baixo. Pulando dois pontos, e fazendo um ponto baixo, e as três correntinhas. Então, eu cheguei aqui no final. Faço aqui as três correntinhas. Pulo esses dois pontos, e nesse último, faço um ponto baixo. Ficou assim, esta segunda carreira. Com as argolinhas. Vou virar na frente, pra fazer a terceira. Vou subir até o meio da argolinha, fazendo... Dois pontos baixíssimos. Então, fiz um na primeira, vou fazer um no segundo também, na segunda correntinha. O que fica bem aqui no meio. Subo uma, duas, três correntinhas. E venho na segunda, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na terceira, faço um ponto baixo. Vou ficar com duas argolinhas nesta terceira carreira. E deste ponto baixo aqui, da terceira argolinha, eu já vou fazer a laçada e venho nessa próxima argolinha. Faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho nesta argolinha aqui do início e faço um ponto baixo. Ficando assim. Faço três correntinhas. Venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, eu já tenho duas argolinhas agora desse ponto baixo. Nesta argolinha, eu vou fazer os sete pontos altos. Já fiz os sete pontos altos. Nessa próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima e última, um ponto baixo. Fico com duas argolinhas também no final. No início, no meio e no final. E esses sete pontos altos dentro da argolinha. Vou virar atrás pra fazer a quarta carreira. Subo até o meio da argolinha, fazendo ponto baixíssimo. Dessa primeira argolinha. Faço três correntinhas. E venho nessa segunda e faço um ponto baixo. Então, eu vou ficar com uma argolinha. Deste ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha de espaço. E venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço e um ponto alto em cada ponto alto. E vou ficar com os sete pontos altos. Cheguei aqui no último ponto. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço e venho na argolinha e faço um ponto baixo. Então, ficou desse jeito aqui. Dou ponto baixo dessa argolinha, uma correntinha e um ponto alto no primeiro. Uma correntinha e um ponto alto em cada ponto. Aqui no último ponto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo na argolinha. Agora, eu vou fazer três correntinhas e fazer uma argolinha. Venho aqui nessa próxima, nessa segunda e faço um ponto baixo. Fiquei com uma. Desse ponto baixo, eu faço uma correntinha e em cada ponto alto, um ponto alto e uma correntinha de espaço. Como fiz aqui nesse primeiro. Então, eu já repeti os pontos altos com uma correntinha de espaço. Fiz um ponto baixo aqui nessa argolinha. Três correntinhas e um ponto baixo nessa última argolinha. E fiquei com uma. E esta é a quarta carreira aqui atrás. Agora, vou fazer uma correntinha e vou cortar a linha. Se for fazer só com uma cor, é só virar aqui na frente e continuar. Como eu vou fazer com duas cores, eu vou cortar aqui. Cortei aqui atrás, agora viro na frente. E aqui dentro dessa argolinha, eu vou amarrar a linha branca. Então, pessoal, amarrei a linha branca. Voltei aqui no mesmo espaço e fiz um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora não vou fazer correntinhas. Só faço uma laçada e venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, quatro correntinhas e em cima do ponto alto faço um ponto baixo formando um picô. Venho no segundo ponto alto, quatro correntinhas e um ponto baixo formando o picô. Então, eu vou fazer até chegar no penúltimo ponto. Porque no último eu não vou fazer picô. Vou continuar fazendo um ponto alto e um picô. Até chegar no penúltimo. Então, eu cheguei no penúltimo, fiz o ponto alto com picô, fiquei com seis com picôs. E vou fazer aqui o sétimo, que é o último, sem picô. E nessa argolinha, faço o ponto baixo. Ficando assim o primeiro motivo. Desse ponto baixo da argolinha, não faço correntinhas, venho no primeiro ponto. Faço o ponto alto com picô e vou fazer os seis com picôs e o sétimo sem picô, como fiz no primeiro. Já cheguei no último sem picô e venho na última argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha. Corto a linha pra arrematar a carreira. Ficou desse jeito os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.